Salve galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer live pelo celular. Tem duas maneiras. A primeira vocês vai ver aqui no retorno. Vou acaminhar. Vou clicar com a minha conta principal aqui. Beleza, eu clico com a minha conta principal. Você vai clicar nessa câmera aqui em cima. Vou marcar para vocês aí. Vou clicar nessa câmera aqui. Posso clicar na câmera para você clicar em ao vivo. Vou 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 clicar na live de teste. Local você coloca se quiser. Você seleciona as opções aqui. Vou clicar em ao vivo. Vou clicar em ao vivo. Vou clicar em ao vivo. Pronto. Vou clicar em ao vivo. Pronto. Vou clicar em ao vivo. Mas eu vou clicar em aqui. Eu tenho 4 íris Olha o meu peito aqui O YouTube do Blacker O que você quer assistir Beleza? Esse é se você conseguir fazer pelo YouTube Vou fazer outro vídeo agora Como ele faz Se você não tiver A outra maneira A outra maneira Tem vários outros lá Mas mais prático É esse aqui Beleza? Bate aí no Play Store Mobzinha Live Está aberto Você clica em cima dele Tem as configurações Tem a resolução Microfone se você quer que o seu volume Da sua voz ou não Tem a câmera Tela aterência da transmissão Tipo de live privado Público Descrito Canal que você está usando Que você faz Logar Com esse canal aqui Beleza? No meu caso eu não consigo Porque tem que ter uma autenticação Invite para atuar Eu não consigo fazer Ou Ah, e aí Eu não consigo fazer Vocês podem clicar Se segue Se segue aí O que é que eu pedi aí Coloca Logo na senha e tal E só para ver essa mensagem Que vocês esperam um dia Dois dias Aí no dia seguinte Você tenta fazer Beleza? Muito obrigado a todos vocês O que eu pedi Sucesso Valeu Até mais Fui